As festas juninas são tradicionais em todos os cantos do país e para festejar não precisa de local ideal. Todo lugar pode se transformar num arraiá. Aqui em Passo Fundo, voluntários do projeto Desenhando Sorrisos organizaram uma festa dentro do Hospital da Cidade. Estar em tratamento contra um câncer muitas vezes é sinônimo de tristeza e desânimo. Só que para esta festa os sentimentos ruins não foram convidados. Comidas e músicas típicas de festa junina aliados a muita animação. Essa foi a receita da invasão ao espaço de quimioterapia do Hospital da Cidade de Passo Fundo. A ação é promovida pelo projeto Desenhando Sorrisos, que é formado por um grupo de 30 voluntários que surgiu em 2014. De lá para cá, essa galera ajuda a alegrar e amenizar os desconfortos para os pacientes que estão em tratamento. A ideia é a gente estar tirando justamente eles desse ambiente de tratamento e levar um pouco do cotidiano de volta. Então a gente faz ações, principalmente em datas comemorativas, como agora uma festa junina improvisada, para a gente tentar aproximar eles de momentos mais alegres, mais divertidos e fazer esse tempo que eles estão aqui passar um pouquinho mais rápido. Essa invasão fez esquecer, mesmo que por pouco tempo, a fragilidade destes pacientes. Maravilhosa, maravilhosa. Anima, dá ânimo na gente. Olha, é uma beleza. Adorei. Muito bonita. Tem gente que fica 4, 6 horas aqui em Terte. Muito bom. Adorei. Muito gratificante a gente conseguir arrancar isso deles, que é esse sorriso e essa leveza nesses momentos. Música 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 Música